Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vamos falar de Belmarx, o cantor vem sendo bastante criticado nas redes sociais logo após usar um termo sobre a cidade de Manga, no norte de Minas Gerais. Pra vocês que não sabem o que está acontecendo recentemente, mas precisamente nesse último fim de semana, o cantor Belmarx iria se apresentar na cidade de Martias Cardoso, também em Minas. Porém, ele teve que fazer um pouso ali na cidade de Manga, no norte de Minas Gerais. O que acontece, rapaziada, é que quando ele foi fazer o pouso ali, ele acabou fazendo um vídeo e postando os seus stories, onde chamou a cidade de Manga ali de vilarejo. E aí as pessoas da cidade não gostou. Inclusive, nosso perfil encontrou dois vídeos de pessoas de lá da cidade, onde eles acabaram falando ali, um concordando ali, meio que Belmarx falou aquilo, não de má fé e sim, não passou de uma brincadeira. E outra pessoa querendo aí que Belmarx venha a público se retratar. Pra vocês que não sabem, a cidade de Manga também é bastante conhecida, porque lá é a cidade natal do cantor, o Austin Brasileiro. Pra vocês que acompanham o canal Emerson Isley, sabem que eu trago bastante vídeo aí sobre o cantor. Enfim, rapaziada, eu fui dar uma pesquisada também, e o nome Manga lá sobre lá da cidade não quer dizer que é um lugar que o nome vem da fruta. Não, o nome Manga é porque lá antigamente as pessoas criavam muito gado e tinha muito mangueiro. E aí surgiu o nome de Manga. O que interessa nesse vídeo é que o cantor Belmarx, ele foi lá e fez essas palavras aí e as pessoas da cidade não gostaram. Algumas pessoas falam que as pessoas que estão criticando não passam de mimimi porque Belmarx só fez uma brincadeira. E algumas das pessoas estão pedindo aí pra ele vir a público se retratar. Enfim, primeiramente eu vou mostrar o vídeo do cantor para posteriormente eu mostrar algum dos vídeos aí que viralizaram nas redes sociais as pessoas falando sobre ele. Aí nós vamos pousar num local, numa fazenda chamada, em um local, o vilarejo se chama Manga. Eu espero que a gente não pouse em cima da mangueira. Pouse em Manga. Eu tô louco pra ver essa mangueira. Não pra pousar em cima, pra ver a cidade de Manga. Rapaz, vai ser uma história essa porra. É o Beta. Ô, ok, como é o nome desse Beta? Quando a gente vai decolar... Pois é, rapaziada, foi esse vídeo de Belmarx aí que ele postulou lá nos seus stories e que viralizou, como eu falei pra vocês anteriormente. Logo de primeiro momento aí que vocês que estão assistindo o vídeo nesse exato momento, vocês acham que Belmarx aí, ele foi infeliz com a sua brincadeira? Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários. E agora eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo de um doutor de lá da cidade de Manga onde ele acaba falando sobre isso aí de Belmarx. Ele dá a sua opinião, pede respeito e quer ainda que o cantor faça aí um vídeo se retratando. Fui surpreendido por um vídeo que está circulando nas redes sociais onde um cantor famoso defama a cidade de Manga. Olha, nós estamos decolando agora pra ir pra Matias Caduzo, mas lá não tem pista de pouso. Aí nós vamos pousar num local, numa fazenda, num local, o vilarejo se chama Manga. Eu espero que a gente não pouse em cima. Cidade que me acolheu, que eu aprendi a amar, que eu me considero cidadão de Manga. E isso me deixou extremamente ofendido. É necessário que se tenha uma retratação urgente dessa situação, porque nós podemos admitir que ofenda nossas culturas, que ofenda nossas tradições, que ofenda nossa região, que ofenda a cidade de Manga, norte de Minas Gerais. Pessoal, tudo jóia? Eu não ia falar, mas vou falar um pouco aí sobre essa polêmica envolvendo o Balmax, a nossa cidade de Manga querida, né? Onde ele se chamou a nossa cidade de vilarejo, falou que ia pousar na Manga, na Mogueira, né? Pra começar, eu acredito que foi uma bobagem que ele falou, sim. Desnecessariamente, né? Eu acredito que por falta de conhecimento sobre o local onde ele estava, não conhecia Manga, não conhecia Matias Caduzo, eu tampouco conhecia Itacarambi, o local onde ele de fato pousou, né? Acredito que não deveria ter gerado essa polêmica toda, né? Acredito que foi uma bobagem que ele falou, sim, mas que não deveria chegar a esse ponto todo aí. Pra muitas pessoas que não sabem, Manga não tem nada a ver com Manga ou Fruto, não da cidade de Manga, não tem nada a ver com Manga ou Fruto da Mangueira, né? Manga, o real sentido, vem dos vários pastos de gado que existiam na cidade quando ela foi descoberta e esses vários pastos se formam mangas e por isso a cidade recebeu esse nome, né? As pessoas mais velhas vão saber sobre esse significado aí. Pessoas da roça também sabem e conhecem vários pastos como o nome de Manga e esse é o real sentido de Manga, né? Acredito que ele não sabia sobre isso, como vários manguenses não sabem, né? Não sabiam até agora, até esse vídeo, né? Então ele fez essa confusão, esse trocadilho aí, esse trocadilho que muitas pessoas de nós mesmos fazemos, né? Confundindo o Manga, o real sentido de Manga Pasto com Manga Fruto, confundindo também, ou melhor, fazendo trocadilhos, brincadeiras com o nome de outras cidades, como até o próprio Matias Cardoso que recebe o nome de outras cidades. Pior ainda que é Monte Rei que também recebe o nome, essa brincadeira aí, para algumas pessoas é apenas uma brincadeira, né? Para as pessoas que moram na cidade é algo de mau gosto, não recebem bem isso, né? Mas eu acredito que no caso do Bell aí, não foi por uma mal intenção. Eu acredito que não acredito que ele tenha um mau coração, que ele falou isso para querer denegrir a imagem da cidade. Tanto é que lá durante o show, que tinha muitos manguenses, aliás, né? Ele citou muitas vezes o nome da cidade de Manga, mandou vários alunos para o pessoal de Manga que estava de presente, e também depois gravou alguns vídeos aí, porque, se eu não me engano, ele pousou aqui na cidade de Manga, né? Ele descansou aqui na cidade de Manga, no hotel, hospedou aqui, e disse que a cidade era bonita e que o pessoal era agradável, foi bem recebido. E acredito que é isso. Não acredito que deveria ter gerado essa bola de neve toda aí, até levando por algumas pessoas para o lado político, né? Mas eu, como representante da cidade, como vereador, decidi gravar esse vídeo aí com a minha opinião, expondo que sim, ele falou uma bobagem, mas que não deveria ter chegado a esse ponto aí. E o show foi espetacular, agitou muito, inclusive os manguenses ali presentes, né? Eu estive lá presente, graças ao convite que recebi do prefeito Maurelio, também de Edmarcio Leal. Muito obrigado, viu? Estrutura excelente, nunca vi uma estrutura dessa na região do Norte de Minas. Mais uma vez, arrebentaram ali essa gestão que tem feito a diferença na cidade do Matias Cardoso. É isso, minha opinião. Falou bobagem, mas que dava para se relevar, né? Não deveria chegar a esse ponto aí. E é isso. Depois do show até, eu estava lá presente com o Lucas Guedes, meu amigo, meu parceiro, né? Nós tentamos ir até o Bel, mas ele saiu direto para o carro e não conseguimos. A gente ia tentar gravar com ele um vídeo, ou sei lá, talvez se retratando, pedindo desculpa, mas não deu certo. Eu gravei com o Jean e o Giovanni e está lá na página do Melhor de Mães, o alô que eles mandaram para a nossa cidade. É isso, minha opinião. Até mais. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Jacso dando sua opinião. Um comentário que eu achei muito top também lá na minha publicação no Instagram foi de Lindnauva Roberta. Para começar, lá não é um vilarejo, lá é uma cidade. Realmente, não vi nada demais, mas tem que respeitar a cidade das pessoas. Coisa ridícula que ele fez. Primeiro, ele tem que conhecer para depois sair comentando. Foi isso aí que essa mulher acabou deixando no comentário lá na minha publicação. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham que essa brincadeira de Belmarques aí era para tanto isso? Vocês acham que não passa de mimimi? Qual a opinião de vocês? Deixe que mais comentários para o seu comentário. Ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. tamo junto. Tchau, tchau.